Os servidores municipais de Cubatão realizaram um protesto no começo da noite de ontem. Uma das reivindicações é um reajuste salarial de 18%. Os manifestantes se reuniram na frente da prefeitura e promoveram um apitaço. O protesto aconteceu de forma pacífica e foi acompanhado pela polícia militar. A nossa reivindicação é um reajuste digno, não esse 8.17 que a prefeita ofereceu, que não compreende nem a inflação do período, que bate quase na casa dos 9. O aumento do nosso vale-refeição que está sem reajuste desde 2010. A volta do nosso cartão Plan Vale que a prefeita Márcia Rosa tirou e implementou de novo a política do abono de 435 reais. E principalmente o reencadramento salarial que foi uma causa ganha na justiça, que ela tem 90 dias para implantar a nova tabela salarial de acordo com a lei 1986 de 1991. Os funcionários saíram encaminhada pelas ruas da cidade com um carro de som. Passaram na avenida 9 de abril, uma das principais do município, para chamar a atenção da população. Caso não exista acordo, os funcionários pedem apoio do sindicato para entrar em greve. Nós mandamos um ofício para o sindicato pedindo a assembleia e eles não nos responderam até agora. Já fazem 25 dias que nós mandamos. Quando eles responderem nós vamos conjuntar essa possibilidade, porque greve só quem pode chamar é o sindicato, nós não podemos. Segundo a Prefeitura, a proposta de aumento salarial de 8,17% aos servidores municipais, juntamente com demais aumentos concedidos nos anos anteriores, soma um índice de 46,88%, valor acima da inflação do período. A administração municipal informou ainda que incluiu na pauta outros itens, como o pagamento do adicional de periculosidade de 30% para os vigilantes municipais, atualização da tabela dos gestores educacionais, além da manutenção do cartão servidor, que concede um crédito mensal de R$ 500,00 para cada funcionário.